Esse homem é o principal suspeito de cometer o crime de estupro a uma criança de 7 anos nesse fim de semana em Rio Verde. Nesta sequência de imagens, o homem aparece acompanhado de um rapaz. No fundo, também é possível ver uma criança. Segundo o aspirante Johnny Goulart, o homem teria acariciado por várias vezes uma menina que estava na piscina. Chegando no local, fomos informados que a criança foi violentada dentro da piscina em que o autor havia passado as mãos nos órgãos genitais por oito vezes dessa criança. Os pais visualizaram esse momento, visualizaram o autor e saíram correndo atrás do autor. O autor a todo momento foi acompanhado visualmente pelos vigilantes dos locais. Ele reagiu também à abordagem da polícia militar, foi feito procedimento policial e o autor foi algemado, conduzido à delegacia, à autoridade policial. O advogado Edson Eduardo de Azeredo foi preso em flagrante pela polícia militar quando tentava fugir. Ele já estava na portaria de um clube aqui da cidade e foi trazido para a oitava delegacia de polícia de Rio Verde. Aqui ele foi ouvido e encaminhado para a casa de prisão provisória e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. Os advogados têm prerrogativa de serem acompanhados por representantes da UAB em caso de crime cometido no exercício da função. Agora, como foi um crime comum não relacionado com o exercício da função, a UAB pode ser cientificada, tem o direito de ser cientificada e aí é a providência que o órgão tomar. E no caso a UAB aqui de Rio Verde mandou um representante das prerrogativas e o presidente também esteve aqui pessoalmente para acompanhar. E o celular do suspeito foi apreendido pela polícia civil, pois segundo testemunhas, ele estava tirando foto de outras crianças. Não tinha nenhum histórico, mas por cautela nós fizemos a apreensão do aparelho celular. E aí a delegada que vai assumir a investigação a partir de amanhã, se achar por bem, pediu talvez uma busca e apreensão, porque essas pessoas que têm esse desvio, a pedofilia, elas costumam ter material bastante abundante de crianças em computador, em celulares, para se satisfazer. E aí